E aí galera, beleza? Aqui é o João Tamoto do canal Reviews Music Games. Antes de começar, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixem seu like se gostar do vídeo, comente e compartilhe com os amigos. Hoje vamos fazer o review do pedal Anaeco da Mower. Eu estou usando uma guitarra Telecaster da Eagle ETL-003, é um configurador Meteoro. Bom, esse pedal tá na faixa de R$ 350 a R$ 400 no mercado livre, pra quem tiver interesse. Pesa cerca de 160 gramas e consome cerca de 26 mA. Possui 3,9. Esse maior é o H, o Eco e o Intense. Vou fazer um som pra vocês aqui com a guitarra limpa. Bom, o Eco é a quantidade de delay no som. O Eco é a quantidade de delay no som. O Eco é a quantidade de delay no som. Vamos voltar aqui, deixar ele em 12 horas. O rate é a velocidade da repetição do delay. Então, você pode ver que quanto mais aberto tiver o Kinobe, mais ele dá uma desagradura de desafinação na guitarra. E o Intense, ele é a profundidade do delay, então seria, no caso, a quantidade de repetições que ele daria. Ele está zerado agora, vou colocar ele aqui em 12 horas. Zerado. 12 horas. Eu particularmente gosto de usar ele assim, o Eca aqui como se estivesse na 1 hora, o Intense em 12 horas e o rate aqui em 9 horas. 1, 2, 3. Bom, o único ponto negativo que eu vi nesse pedal é que quando você abre o Knoeb do Intense no máximo, ele dá um tipo de uma reverberação no seu som. E pra mim é chato e acaba embolando bastante. Só de abrir já começa. Bom, pra mim é o ponto negativo que ele tem. Pontos positivos, a carcaça dele é metal, então é bem resistente. E o preço, é um preço acessível. E pra quem gosta de um custo-benefício é um pedal bem atrativo. Bom, espero que tenha gostado e até a próxima aí.